Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games e participado com vocês aqui uma corrida do Race Rumors, campeonato DTM, estou correndo com a BMW, vou mostrar pra vocês aqui, bonito da Red Bull e vamos lá, estou jogando com o Oculus Rift S virtual, no volante T300 GT RS, Cockpit Streamer Race Pro, Streamer Race, modelo eu esqueci galera, e vamos lá, Olá, Pena e hoje pelo canal 2RM Games, estou jogando o Race Rumors, estou jogando o Race Rumors, é um DTM car, 2016, estou jogando com BMW, M4, não, não, eu esqueci, M6, se lembro, estou jogando com T300, Stereo, TVR headset, GIFTS, agora deixa eu me focar aqui, vamos focar galera, vou abrir o Qualify agora, espero que esse cara não me atrapalhe, Tentei dar um espaço, o cara não me deu espaço, vamos lá, essa curva aqui é lasca cara, essa curvinha é lasqueira, ah, o DRS não abriu, vamos lá, derrapou a roda ali, talvez eu jogo um pouquinho para trás, o Renato já está deflado demais cara, precisa só classificar, foca Renato, essa curva eu não consigo fazer pé de baixo, eu vi a galera fazendo, YouTube pelo menos, 35 cara, foi o melhor volta que eu já fiz, até hoje, ah, errei, não sei se errei não, mas, nossa, que eu já fiz? O que eu já fiz? Estou classificando em dança um segundo com esse tempo, eu não gosto de largar muito meu irmão que a galera é meio desastrosa, começa a bater, as vezes a galera tem um monitor só, não consegue ver de lado errei, deixa a galera passar, a gente vai passar será que eu amoleço um pouquinho a barra dianteira? Deixa eu tentar ativar aqui, vamos lá! E aí 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 Melhor volta que eu já fiz esse cara Só precisa prestar atenção Vou treinar agora Box Ah, tem que frear antes Ah, tem que frear antes Aí Atrapalha Eu tenho que colocar logo na Ah, 15ª Tá bom Vamos lá galera Vamos para a corrida agora Agora vamos para a corrida Deixa eu fazer só um warm up aqui galera Paso Pouco Descubar Já O que é isso? perdi um pouco de foco vamos lá galera, vamos para a corrida agora vamos lá 15º vamos lá só a gasolina como é que está aqui ok bora galera boa sorte a todos não gosto muito de largar, igual falei já caraca, muita emoção isso é muito legal para participar do campeonato bora gravando, está gravando bora 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 a bora bora Fica aí, não vai bater não, porra Até agora, primeira volta limpa Vamos proteger, vamos proteger, vamos proteger Fica aí, maluco Fica aí, maluco Fica aí, vai passar, vai passar, vai passar, maluco Vamos embora Cara, esse carro não tem cotor de tração, não tem ABS, tem nada Quer aprender a dirigir, velho? Vem esse carro aqui E aí E aí São 35 minutos, esqueci, cara, desse negócio Corrida é longa, cara Décima quinta ainda Ah Saco, velho E aí E aí Ah, não, de novo, cara Não tô intentando Ah, não Vira mais o volante, Renato Acabou me lascando essa prova E aí 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 Sim, senhora Muita emoção E aí 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 Vamos lá. 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 Ah, Renato. Cuidado para o carro derrapar. Ah, saco. Vamos lá. 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 Friar antes, 21 minuto, mais uma volta... Mais uma volta. Olha, para cima da zebra. A gente vai ter um box agora. O que é isso? 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 Olha que filho da puta! O cara está com bandeira azul. Me bate, filho da puta! Porra! Que filha da puta! Nossa senhora! Saco velho! Esse cara não sabe! Tirei o pé, não vou tirar o pé mais não! Saco desses caras! Tentar te fazer um protesto viu cara! Tentar te fazer um protesto viu cara! Vou tirar o pé não meu amigo! Agora só me fudir com esse negócio! O cara está 1 segundo à minha frente! Se quiser tu passa! Passa velho! Passa velho! Passa velho! Passa velho! Saco! Pera mal, é esse cara aqui! Ah, errei! Errei! Nove minutos! Que tornam prazer! Um, que tornam prazer! Um, que tornam prazer! Um, que tornam prazer! Láio vai ser mesmo! Um, que tornam prazer, mas o nossoですね! Foi mal galera, é palavrão aí, mas a corrida é assim mesmo, a gente tem que segurar aqui... 35 velho... E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos parar por aqui, galera. Tá bom? Quem é outro atostar ali? Feliz da vida. Valeu demais aí. Muito obrigado.